Fala aí pessoal do Radiologando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo no canal E no vídeo de hoje vai ser sobre perguntas e respostas Vai ser um vídeo bem dinâmico que a gente preparou especialmente para você Que ainda tem muitas dúvidas sobre a área da radiologia Mas ó, antes de começar o vídeo, já deixa o like aí no vídeo E você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal E ativa as notificações para não perder nenhum vídeo Sem mais de alongas, vamos para o vídeo? Bom pessoal, antes de mais nada, escolhemos aqui 10 perguntas, aquelas mais principais e mais polêmicas Que eu tenho certeza que talvez você ainda tenha alguma dúvida Então ó, quando você deixar os comentários aí embaixo no vídeo Bota de onde é que você é, qual é a sua cidade, qual é o seu estado Porque também nos ajuda a saber como é que está o cenário da radiologia Em relação a todo o território nacional brasileiro E daí dá para a gente até mesmo filtrar algumas informações mais específicas Até mesmo para que você possa estar ciente de como é a área da radiologia em sua cidade A primeira pergunta é bem interessante É um seguidor que tem apenas 13 anos de idade É o Darrell Lima E ele pergunta aqui Bom, Darrell, normalmente para se trabalhar em um hospital público Você pode fazer um processo seletivo, simplificado ou através de concurso público Normalmente, em alguns estados do Brasil, os concursos são lançados por períodos Então, o concurso pode ter um período de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos A depender da demanda ou a necessidade de profissionais Ou seja, material humano para o setor de radiodiagnóstico A segunda pergunta, também é uma pergunta bastante interessante E também em forma de agradecimento É da Andressa Araújo Ela primeiro parabenizou o canal Eu gostaria também de agradecer o carinho e o apoio de vocês E ela perguntou o seguinte Depois que fizer o curso de técnica em cardiologia Depois que estagiar Eu vou conseguir um emprego? Para vocês, especialmente, que estão no estágio E têm essa preocupação É muito relativo Em alguns hospitais, em algumas unidades É possível, sim, a absorção desse estagiário para o quadro de funcionários É difícil? É Como qualquer outra profissão Mas não é impossível É possível, sim Porém, tudo vai depender de como é que foi o seu desempenho De como é que foi o seu estágio Depende também da necessidade do setor Se o setor está com um déficit no seu quadro funcional E precisa de funcionários para poder contratar É possível que haja um processo de seleção simplificada E você, como estagiário Terminar o seu estágio Dar entrada na sua carteira de habilitação E participar desse processo seletivo Depende muito da necessidade do hospital Se há uma possibilidade de você ser ou não contratada pelo próprio setor Tá bem? E, mais uma vez, obrigado pelo carinho O próximo comentário é de Vinícius Félix E ele colocou Esse cara é bom Rapaz, bom é a interação que vocês têm conosco Sem vocês, o radiologando não seria o que hoje Então, ó Eu agradeço mais uma vez o apoio e o carinho que vocês iam Mais uma vez Obrigado Bom, pessoal A próxima pergunta é do Daniel Medeiros E ele pergunta se, pelo fato dele ter 28 anos Ainda é viável fazer o curso de Tecnologia? Ó, é sim Viável Não existe uma idade máxima para fazer o curso de Tecnologia Contudo, nunca é tarde também para você correr atrás dos objetivos Ele também perguntou se existe uma idade mínima para fazer o curso Sim, existe uma idade mínima Que é 16 anos Contudo, o aluno ou o profissional só vai poder ir a campo, estagiar ou trabalhar Depois que ele completar 18 anos Depois que ele for maior de idade Bom, pessoal O próximo comentário é da Giovanna E ela comentou no vídeo tudo sobre Tecnologia e Andiologia Ela comentou o seguinte Nossa, adorei o canal Vou começar meu curso em fevereiro Mas tem muita física? Exige muita matemática? Bom, Giovanna Assim como os demais Eu acho que é o maior medo de todo mundo que vai começar o curso de Tecnologia Porque a palavra física, pessoalmente, para todo mundo, é muito complicada Você já imagina o quê? Um monte de cálculo O cálculo de massa O cálculo de energia Calma, pessoal Calma Física Radiológica também é muita teoria No curso de Técnica em Radiologia Você vai sim aprender alguns cálculos E até mesmo como resolvê-los Porém, os cálculos que são abordados São cálculos simples Que vai exigir mais as quatro operações básicas Que são Multiplicação Adição Subtração E divisão Basicamente, todas essas operações Elas são utilizadas em uma fórmula E basicamente você vai precisar Claro De uma calculadora para fazer tudo isso É importante também ter o interesse do aluno em ir estudar Não só durante a aula Também fazer revisão Fazer anotações Praticar Uma vez que você pratica qualquer coisa Fica muito fácil Tá bom? Bom, pessoal A próxima pergunta é de Alessandra Valesca E ela comentou no vídeo tudo sobre Técnica em Radiologia Se emprego para mulher era muito difícil de conseguir na área E também perguntou se a ultrassom gestacional Era uma das especializações da área da Radiologia Ó, essa segunda pergunta Até eu, quando fazia a graduação Fiquei um pouco indignado Mas depois eu entendi o do porquê A primeira pergunta é Se é difícil a mulher conseguir emprego na área de Radiologia Pessoal, profissionalmente, pessoalmente falando É muito mais fácil a mulher conseguir emprego na área de Mamografia Do que homens Sem contar que Em muitas clínicas privadas Basicamente contratam as mulheres Para trabalhar tanto com mamografia Como também com densitometria óssea Neste aspecto A mulher tem bem mais vantagens Que os homens Em relação a trabalhar nesta técnica Nas demais técnicas Continua não sendo difícil igual Por exemplo Se você participar de um processo seletivo Mulher não é melhor que homem E vice-versa Vai ali do conhecimento Que cada um vai possuir Tudo bem? Bom, pessoal A segunda pergunta foi Se Ultrassom gestacional É uma das especializações Da Radiologia Não, pessoal O técnico de hidrologia Não pode fazer especialização Para poder realizar Exame de ultrassom Essa especialização É na área da imaginologia Para aperfeiçoamento E especialização Do médico Ou da médica Ultrassomografista Ou seja É uma área voltada Para a área da medicina Ou seja Para os profissionais Que são médicos Que fazem o exame E também dão um alto E resultado Desta modalidade Da imaginologia Então, ultrassom Quem faz Quem dá o laudo Quem dá o resultado São os médicos Não nós Seja técnicos Ou tecnólogos Em radiologia A gente estuda A gente precisa conhecer Porque é uma área Da imaginologia E como é a área Da imaginologia A gente tem como Obrigação Saber que existe Mas trabalhar Com ultrassom Não é função Nem do técnico Nem do tecnólogo Em radiologia Bom pessoal Esse foi mais um vídeo No canal E eu espero Claro que vocês Tenham gostado Se vocês ainda Tenham alguma dúvida Pode deixar aqui Nos comentários Que eu mesmo Vou responder para vocês E não esqueçam De colocar De onde é que vocês são Tudo bem? Não deixa de deixar O like também Compartilhar com seus amigos Do whatsapp Instagram Grupo De curso técnico De faculdade Enfim Compartilha até No seu facebook Tá? Até o próximo vídeo pessoal Valeu Não se esqueça também De me seguir Nas redes sociais Arroba Egojulio Prof Onde você Também vai poder tirar Todas as suas dúvidas Tá bom? Até o próximo vídeo pessoal Valeu A segunda pergunta É também uma forma De A segunda pergunta Também um agradecimento É da De como é que foi O seu estágio De Se Que não pare Que não E que não pare Tente sempre continuar Se esforçando Para Que você Não só o canal Mas também A mim Então pessoal Então Então Ai Ai Para Ei 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 Ei